Baracá, Maraca, Maracá, Chocalho, Anguê Existem vários nomes que dão o nome ao chocalho ou um baracá Este aqui especificamente é feito de cabaça Este aqui é a cor natural de cabaça A gente pode usar a maraca do jeito que está aqui Ou pintado, como este aqui, de vermelho com grafismo em cima Também vai muito da inspiração de quem está fazendo Quando a gente faz, a gente sempre busca uma inspiração Algo que motive a gente para colocar na nossa arte aquilo que a gente quer Por exemplo, um grafismo, uma cor específica, uma pena Vai depender muito de quem está fazendo E este aqui é o resultado, este aqui é o antes e este aqui seria o depois Existe uma regra para tocar maraca? Como é que toca? Qual é o jeito certo de tocar? Não existe uma regra, não tem uma maneira certa de você tocar Acredito que vai muito do momento que você está, da energia que você está Como é que está acontecendo ali, a roda, a roda de canto, a roda de cura Essa é a energia que você está sentindo, que você tem que passar para a sua maraca Existem vários toques sim, por exemplo, é mais dançante Tem outros que é um pouquinho mais lento Outros é mais devagar ainda, que é só um toque Ou pode ser rápido também Não existe uma regra, então você simplesmente pega a maraca Sente aquela energia que você está sentindo naquele momento E se entrega, sinta aquela energia, aquela magia de tocar os pés no chão De estar dançando em contato com outras pessoas ali à sua volta Ou você pode tocar sozinho também, não importa onde você está Quando você se sentir bem, quando você se sentir conectado com o universo Quando você tem essa energia natural, pode ser de manhã cedo Faça o seu próprio ritual É um instrumento de conexão É um instrumento que você passa e recebe a mensagem através dela No universo espiritual indígena